E aí pessoal, tudo bem com vocês? Se você é criador de conteúdo, revisa o seu canal enquanto antes, porque dia 10 de dezembro o YouTube vai mudar. Então, se prepare porque vem mudanças por aí. Bora lá? E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Pedro Oliveira e vamos falar mais um pouquinho sobre o YouTube. Novas regras do YouTube que a partir do dia 10 já vai mudar. Então, cada vídeo que a gente faz agora, nós somos obrigados a colocar lá que não é para criança. Caso você faça um conteúdo para criança, você tem que colocar lá também que o conteúdo é para criança ou não. Então, muitas coisas vão mudar até lá. Então, vamos se preparar já porque vem mudanças por aí. E você não quer ficar com o seu canal desmonetizado, não quer ficar com o seu canal... Tipo, pode correr algum risco de você perder alguns vídeos, perder... Não sei se você vai poder perder o seu canal, se vai perder o seu canal ou não. Mas é bom a gente ficar atento e a gente tem que revisar cada vídeo, né? Mesmo você colocando lá que o seu canal não é para criança, é para o público adulto. Você tem que ainda passar em cada vídeo lá e deixar marcado. Vamos aqui. Estou aqui no meu canal já, né? E falando no meu canal, pessoal, se você não é inscrito no meu canal, você está chegando nesse vídeo agora e não é inscrito no meu canal. Já já nós estamos chegando a 12k. Já já não, tem um tempo, né? Mas eu estou dando um prazo até o carnaval, né? Nós temos dezembro, finalzinho de novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, que é carnaval. Até março, sei lá, não sei quando que é o carnaval, se é março ou fevereiro. Mas é para a gente chegar a 12k. Estamos aqui em 1242, hoje, né? Então, quem sabe até o carnaval nós estamos chegando a 12k, pessoal. Peço a sua ajuda, peço o seu like, peço para você se inscrever no canal, se você gosta desse conteúdo, se você gosta das coisas que eu faço aqui no canal, que eu falo de iPhone, eu falo de apps, eu falo... Tem alguns vídeos aí, vou fazer 10 vídeos da série Faça Você Mesmo. Não sei se você gosta, mas se você gostar, deixa esse comentário aqui embaixo. E vamos para o vídeo, que o vídeo, na verdade, é falar sobre as novas regras do YouTube, né? Vamos para os vídeos aqui. E mesmo você estando aqui em público, tudo verdinho aqui, você... Agora, porque eu entrei e estava tudo... Alguns vídeos estavam amarelos, né? E a gente tem que entrar e revisar tudo. Tem alguns que eu já fiz aqui, mas vamos para um aqui que eu ainda não fiz, né? O iPhone apagou parte 2, vamos ver aqui se ele está... Se está marcado ou não. Então, ele demora um pouquinho para carregar. Então, pessoal, eu estou aqui nesse vídeo, né? O vídeo aqui, meu iPhone apagou parte 2. Então, eu já tinha colocado no canal que o canal inteiro não é para criança. Mas, mesmo assim, alguns vídeos não aparecem, né? Então, aqui, ó. Sim, este... Sim, é para criança. Ou não, não é para criança. Tem aqui aí, restrições, né? Aí, vamos ler aqui o que é que está escrito aqui. Você quer exibir seu vídeo apenas para o público adulto? Este tipo de conteúdo é ocultado em determinadas sessões do YouTube. O padrão, o vídeo com restrição de idade não exibe anúncio e não gera receita. E tem aqui, saber mais, né? Saiba mais. Então, eu vou ter que colocar aqui em não, né? E salvar. Você vai em salvar e aparece aqui que as alterações são salvas, né? Alterações foram salvas. Só que tem alguns... Em alguns casos, ele não salva. Não sei se é por causa do YouTube, que ainda é beta. Que vai estar a nova configuração do YouTube beta. Ou se é a minha rede de internet aqui, não sei. Então, este daqui foi feito. Você tem que fazer um por um. Vou aqui, voltar aqui. Vamos para outro vídeo que... A maioria você tem que fazer agora. Como a gente não colocou... Se você clicar aqui e marcar todos, não vai adiantar. Você vai ter que fazer isso um por um. Então, eu vou aqui no meu vídeo novamente. Vou aqui no próximo. Então, tem que fazer isso um a um, pessoal. Infelizmente, tem que fazer um a um. Marcar um por um. Então, mais um vídeo aqui, pessoal. Vamos aqui, ó. Salvar ele. Não é para criança. Então, temos que fazer isso em todos os vídeos. Que não esteja marcado aqui, certo? Esse foi o vídeo, pessoal. Se você gostou, deixa aquele like. Se eu te ajudei em algo, deixa aquele like também. Se inscreva-se no canal. Para a gente chegar a 2K. Porque já está bem próximo. E eu dou três meses para a gente conseguir. Tipo, até o carnaval. 2K. Não é muito... Não é... Não é muita coisa. É apenas 800 inscritos, pessoal. Se você fizer isso, eu te agradeço de coração. Porque eu vou trazer coisas novas no canal. Estou chegando a uma câmera aí. Os vídeos vão sair com mais qualidade. Vou colocar mais conteúdo. Então, fique ligado. Porque vem coisas novas por aí no canal. Inscreva-se. Se você não é inscrito, deixa aquele like. Valeu. Muito obrigado. 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 Obrigado.